O senhor é importante ouvir a sua opinião sobre o Adilson, você que acompanha ele dentro do Cruzeiro, o trabalho dele, todo mundo sabe que ele é um tarado por futebol, acompanha tapes praticamente o dia inteiro, enquanto está no lazer dele, ele acompanha jogos. A sua opinião, parece que a saída dele é uma coisa iminente, é bem provável que ele realmente não continue no Cruzeiro. Qual que seria, na sua opinião, seria uma perda considerável, já que ele trabalhou na montagem desse time, pegou o time do Dorival, deu mais um toque de qualidade nesse time, para o ano que vem, a ausência do Adilson faria, seria uma perda considerável? Lógico, lógico, como falei no programa, um trabalho muito bom com o Cruzeiro, ele e sua comissão técnica, um planejamento muito bom, o time sempre manteve a possibilidade de ser campeão, estar na Libertadores, bem na Libertadores também esse ano, campeão mineiro. Eu acho que fez um trabalho, como falava antes, de qualidade, e tomara ele fique, né? Que aí dá sequência, né? Dá sequência, todo mundo sabe o que ele está falando, todo mundo já conhece o trabalho, e aí temos que ir para ganhar mais títulos. Mas também, tem uma possibilidade de ir fora, e ele quer sair, é uma decisão pessoal, né? Então aí já não tem, eu não vou nem falar, nem opinar, é uma decisão pessoal. Agora, tem um detalhe que hoje surgiu, que o Zezé vai brigar com tudo, vai convencer o Adilson a ficar. Se Deus quiser, o Zezé já está fazendo esse trabalho com ele aí, e porque é o que a gente fala, o Adilson saindo para o Japão, ele perde um pouco o foco, a visibilidade, sai um pouco, apesar da parte financeira ser compensadora. Mas, ele tem essa vontade, né? Igual o Sorinho está falando, essa coisa da Libertadores ano que vem, a possibilidade do título, tudo isso vai minar para que o Adilson tome a decisão e fique no Cruzeiro, que é o pensamento de todos, para que dê sequência a esse trabalho. O Adilson não é unanimidade dentro da torcida. Não. Isso, inclusive, está influenciando muito a decisão dele de ir embora. Sim, sim, com certeza. Eu acho que a torcida, e eu também critiquei o Adilson, quando, no meu modo de vista, vi que ele teve algumas mudanças que ele não acertou, né? E que é normal isso, acontece. Mas, no todo, no final do ano todo, se você pegar, botar numa balança, o Adilson trouxe o Mineiro, o Adilson, o nosso, o clássico, né? Porque rival já não existe mais, o clássico. Nós ganhamos praticamente todos que ele comandou. Então, quer dizer, o cara tem mais acertos do que erros. Então, é positivo que ele fique no Cruzeiro o ano que vem. É aquela coisa, né? O Sorin voltou ao Cruzeiro porque se sente bem aqui. Porque é querido, né? Isso faz diferença. Às vezes, o Adilson, ao sentir que tem alguma rejeição, aquilo ali já estimula, já faz com que ele mude a opção, caso tenha propostas, por exemplo, de fora. Então, sentir-se bem dentro do clube é uma coisa muito importante. O clássico, sempre bom. Eu acho que o trabalho dele também está sendo reconhecido no Brasil, né? Ontem, os outros times também estavam falando. Mas, eu acho que tem que falar com ele, né? Uma pergunta para ele. E outra coisa, o time é um time grande, né, cara? Você sabe muito bem disso, que você, como jogador experiente, sabe que o Cruzeiro é um time grande e que as cobranças são inevitáveis. Obviamente, se você chegar num jogo e jogar um, dois, três jogos seguidos, não jogar bem, a torcida vai reclamar, a imprensa, né? É futebol. Sorin, aqui muitas perguntas, até difícil de selecionar, porque são mensagens de incentivo para você estar se recuperando, são agradecimentos aqui pela sua volta, perguntas, assim, diversas, algumas aqui que já foram feitas. E até uma curiosidade, agora você, sobre o time do coração na Argentina e o Argentino Juniors, né? Ou era o River Plate? Não, era o Argentino Juniors, eu sou torcedor do Argentino Juniors, e o carinho pelo River Plate é muito grande, porque eu fiquei quatro anos lá, ganhamos uma Libertadores, uma Supercopa, quatro campeonatos na Argentina, e também tive muita identificação, né? Mas, meu time de coração, que é o seu torcedor, o Argentino Juniors. Tá, já está chegando a hora do Sorin se despedir, mas, só duas perguntas, Sorin, em relação à transição lá na seleção da Argentina, o Maradona assume o comando, tem uma experiência como treinador, assim, considerável, e você, foi capitão da seleção argentina, tem muito a dizer. Qual é a sua opinião sobre essa escolha? Vou falar muito com o coração, né? Foi o melhor jogador do mundo, Mais que Pelé. Para mim, a história, não vou entrar em polêmica com você, tomara possa ser também o melhor treinador do mundo, né? E ele sabe muito de futebol, ele conhece todo o pessoal da Argentina, todos os jogadores, e todos os jogadores queremos ajudar o Maradona, né? Então, É uma unanimidade no meio dos jogadores, assim? Sim, todo mundo quer Diego, todo mundo quer que ele saia bem, e que ele esteja na frente de uma grande seleção, em relação aos treinamentos do dia a dia, ele vai ter um grande auxiliar, né? Vai ter, vai ter, mas também ele tem uma capacidade, ele já foi treinador, e seguramente vão, estão brigando aí, quem vai ser o ajudante dele, está querendo um, a situação está falando outro, mas eu acho que vai chegar um pouco. Caso você esteja, assim, plenamente restabelecido, em condições plenas, assim, jogar futebol, você ainda aspira voltar à seleção? Ou passou um pouquinho? Tem que ir, não, eu sempre, sempre aspiro, mas tem que ir passo a passo, né? Estou, nem consegui jogar ainda, então, tem que ir com paciência, tem que ser realista. Controlar a ansiedade, né? Tem que ser realista com a sua realidade, a minha realidade é de recuperação, de preparação, e começar a jogar. Depois que estiver jogando, tomar, esteja num grande nível, você, para ir para a seleção, tem que estar num grande nível, e, e aí estar, talvez brigando por... A sua relação com o Maradona, assim, pessoalmente, pela sua vivência na seleção, é uma relação boa? Sim, sempre foi boa, e de muito respeito, o maior ídolo da nossa nação argentina, quem trouxe as, as mais grandes emoções, né, da, da nossa seleção, então, ele sempre estará lá. Tá, Sorinha, aqui uma última pergunta, você vê que a paixão por você é muito grande, assim, os torcedores realmente estão se manifestando, de uma forma, é, até emocionante aqui, e, é, você conquistou isso, graças a, a uma maneira de ser, né, a um comportamento, e também o futebol que você apresentou dentro de campo. Mas, o que que falta em outros jogadores, para ter, isso que você tem? É, isso que deu, esse processo de idolatria, é, por uma postura sua, pré-determinada, assim, quero ser assim, para adquirir o reconhecimento das pessoas, e ser ídolo. Hoje, para o jogador, no Cruzeiro, assim, são poucos ídolos, realmente, é, que tem essa personalidade. O que que você acha que falta? Vai da pessoa, ou vai do desempenho em campo? O que que faz um jogador ser ídolo? É, difícil a, a pergunta, né, eu, eu sou natural, eu sempre digi tudo por, pela camisa que eu, que eu, que eu visto, seja, seja no Argentino Junho, com a seleção Argentina, começou a carreira sendo campeão, sub-20, com a seleção Argentina, que foi um título, assim, incrível, e, quando, 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 quando eu vim para aqui, a sensação, foi que foi crescendo, né, o reconhecimento, e a, e a relação foi crescendo, mas, foi sempre natural, sempre verdade, eu sempre fui verdade, quando comecei, que tive dificuldade para me adaptar ao futebol brasileiro, quando ganhamos a Copa do Brasil, eu acho que tem muito a ver com, com a entrega de você, a raça que, que você pode, agora, o mineiro tem uma característica, que gosta de receber bem, né, pelo fato de ser argentino, né, um jogador que estava, já ali, dando os primeiros passos na seleção, para se firmar na seleção argentina, isso também contou, ter uma atração, diferente, em Belo Horizonte, naquele momento, você fez o tesou? Pesou, mas poderia ter pensado, para o outro lado também, né, a cobrança já era, já era forte, nos primeiros meses, o que você falou, do que costou o passe, e por sorte, deu certo, com títulos, com reconhecimento, e, e com, com aquilo que foi dentro do campo e fora, né, porque até o dia de hoje, a relação que eu tenho, com os torcedores, e com quem não é torcedor do Cruzeiro, aqui, com o Estado de Minas Gerais, é muito forte, e, e tomara, continua assim, Então, Sorin, muito obrigado pela sua participação, obrigado. Agradeço também ao Bauxite, e eu deixo aqui, uma última pergunta para o Sorin, que é do torcedor Igor, ele fala, Sorin, ano que vem, vamos destruir o Bóquio e a Bombonera, na final da Libertadores, com você jogando de perna quebrada, e cabeça sangrando, sou louco por Tri América, é possível esperar, é possível esperar, é possível esperar. Tomara de certo, ganara de Libertadores, é um grande sono, é por isso que voltei aqui, depois não tem papo, jogar como se fosse, falei, com dor, com a cabeça quebrada, é tudo pela, pela camisa, e pelos triunfos do meu time. Então, nós do Portal A, agradecemos a presença de todos hoje, a audiência de todos, nesse vídeo chat, e o Sorin já até pediu aqui, antes do programa, que eu enviasse todas essas perguntas, e mensagens para ele, a gente vai imprimir isso, e vai repassar para o Sorin, para que ele possa guardar de lembrança. Eu agradeço a você, e convido para na próxima segunda-feira, no vídeo chat Superesportes, a partir das 14h30, a gente discutir a próxima rodada do Brasileirão, os jogos serão no sábado e domingo. Um abraço até lá, agradeço mais vezes o Sorinho Balcheira. Agradecer, agradecer ao pessoal lá, todos os torcedores do Cruzeiro, e não tem mail, para responder, mas geralmente vou ficar aí com as mensagens, muito obrigado. Um abraço a todos, até a segunda então.